E aí rapaziada, eu sou o Sovika do Taverna do Sovika, beleza com vocês? Finalmente conseguimos o ouro tão sonhado lá no futebol em cima dos alemães, é, o bando dos caras lá do Chucrutes se deram mal, perderam nos pênaltis, mas enfim, ganhamos também no vôlei, mais uma medalha terceira, é isso aí. Valeu Bernardinho, valeu Wallace, Wallace, mas enfim, voltando a nossa rotina normal, tem os nossos animes para falar um pouquinho aí, Dragon Ball Super, é, o Zamasu ficando maluco já, será que ele vai ficar tão louco quanto o Black? É, se manifesta logo aí meu filho, e Goku, Vegeta e Trunks foram finalmente para o futuro, é, chegaram lá e o bicho vai pegar no próximo capítulo. Passando bem rápido por Berserk, o capítulo 8, foi bem louco hein cara, foi rápido, mas foi uma coisa aí, surpreendível, né? Tá afim de ver? Vai lá e veja, é, não vou ficar dando spoiler do anime não, porque eu tenho certeza que ainda tem gente que não assistiu. Oh, One Piece então, nem se fala hein cara, One Piece, chegaram lá nas costas do elefante lá, né? É, muito engraçado esse capítulo, todo mundo chorando por causa do dragãozinho feito de desenho, e o... Ahn, o Zoro, muito insensível, é rapaziada, dá uma olhada nisso aí que tá muito legal. Ahn, bom, o que temos mais aí? Vamos lá, dá like nos vídeos, se inscrevam no canal, peçam algo que vocês queiram ver dentro do canal, beleza? Bom, isso só foi um resumão breve da semana e do domingo, certo? Animes legais, bacanas, né? Fiz algumas análises simples, mas eu quero também interação de vocês dentro dos vídeos, beleza? E as camisetas também estão disponíveis, da Taverna do Sovika, fala com o Tito Sovika, tá aí o recado, beleza? Aqui ó, na descrição do vídeo, até dentro do vídeo mesmo, bom, é isso aí, venham beber na Taverna e celular capró pra todo mundo e boa semana!